Olá, associados da ProSoja. Como já sabem, dia 9 de novembro, segunda-feira, teremos as eleições no qual será eleita a chapa de diretoria, bem como os delegados representantes dos seus núcleos e municípios agregados. Vamos lá, algumas informações importantes. Data da eleição, 9 de novembro, segunda-feira. Horário da eleição, das 6 da manhã às 4 horas da tarde. O voto associado, ele é pessoal e intransferível. Desta forma, não é possível emitir procuração para que uma outra pessoa vote por você. As sessões eleitorais, elas estarão em todos os núcleos da ProSoja, bem como na sede Cuiabá. Outra dica importante, não esqueça documento original com foto. A novidade dessa eleição da ProSoja é que estará disponibilizado, em todas as sessões eleitorais, a urna eletrônica personalizada da ProSoja, no qual o associado poderá exercer o direito do voto e, logo após exercer esse direito, vai ser impresso um ticket, no qual ele poderá comprovar o voto dele que foi realizado na urna eleitoral. Associado, agora é com você. Escolha o seu representante da diretoria, bem como dos delegados da Associação BN16 e 17. Até uma próxima!